Sonora com o atacante Cardoso. Cardoso, depois de ficar fora contra o São José, você voltou e atuou bastante tempo contra o Confiança. Como está fisicamente visando a sequência de jogos decisivos da certa final? Boa tarde. Fiquei fora por causa de uma lesão na coxa, mas no jogo passado eu já tinha recuperado um pouco da minha forma física e para esse próximo jogo aí com certeza eu vou botar 100% para poder ajudar a equipe. Você já tinha um trabalho com o Maci na Aparecidense. Como foi essa primeira semana com ele no Manaus? E o que o grupo já entendeu do trabalho dele? Com certeza o Maci chegou para somar com a gente aí, como ele fala, para multiplicar. O grupo já entendeu bastante coisa do trabalho dele. Tanto é que no último jogo a gente já fez uma coisa que a gente não tinha feito o ano todo, que era 3 gols uma partida. A gente sabe que a gente precisa melhorar em alguns aspectos, mas é trabalhar forte essa semana aí e ver o que ele tem para passar para a gente para poder buscar os 3 pontos do ano Aparecidense. Cardoso, última pergunta. E ainda sobre o Aparecidense e o adversário de sábado. Você teve 3 passagens por lá. Como vai ser reencontrar o seu e-time? O que o Manaus pode esperar nessa partida? Com certeza a Aparecidense é uma grande equipe, mas a gente vai buscar a todo momento a vitória. Eu tenho certeza que o Maci tem planos aí para esse jogo e o grupo está bastante unido e bastante focado para buscar esses 3 pontos.